Repercute em todo o Brasil as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro que comparou professores a traficantes de drogas durante um ato pro-armas em Brasília no domingo. O parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Não tem diferença! Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Ele também afirmou que a mulher deve ser submissa ao homem, citando um trecho bíblico. Eu gosto muito de uma frase, que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem e está na Bíblia. E logo começa a falar, veja só, esses fundamentalistas que querem colocar a mulher subjugada pelo homem, para fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender. Só que se esquecem de dar continuidade na leitura, falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. As falas de Eduardo Bolsonaro geraram indignação e repúdio de diversos setores da sociedade, especialmente da educação. O PSOL entrou com ações na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal contra o deputado, acusando de incitação ao crime, calúnia e difamação. Outros parlamentares também pediram medidas de combate à violência contra professores e a criação de um observatório para coleta de denúncias de perseguição, assédios e violências. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, solicitou à Polícia Federal que investigue as declarações do filho 3 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro criticou o pedido de Dino e disse que a Polícia Federal está sendo usada politicamente para satisfazer desejos autocratas de comunistas. Reportagem Johnny Pereira